Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, muito, muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um vídeo mais de agradecimento, né? Também eu quero agradecer muito a vocês. Vamos conversar um pouco, irmã Rose, com os seus seguidores, com os seus inscritos. Mas, deixa eu falar pra vocês aqui. Na descrição do vídeo tem um link de um novo canal que a gente criou. Quando eu falo a gente, pessoal, porque é eu e meu esposo. A gente criou um novo canal que se chama As Belezas Daqui. Nós temos um sonho e um projeto, já que nasceu no nosso coração já há alguns anos, de viajar pelo Brasil. A gente ainda não sabe como, né? A gente tem os nossos planos, os nossos projetos, mas tudo é segundo o coração de Deus. É o que Ele determinar. Então, Ele é quem tá com esse projeto nas mãos. Mas nós já tomamos a iniciativa e já criamos um novo canal. Na descrição desse vídeo vai estar o nosso novo canal. Se chama As Belezas Daqui. Tem um link aí. Entra lá, pessoal, e se inscreve. Nós estamos já, acho que, com uns 40 inscritos lá. Já temos dois vídeos. Estamos, assim, subindo degrau por degrau. Porque é assim que a gente cresce. A gente tá na vontade de Deus. E estamos contando com vocês também, claro, que são muito especiais pra nós. É gigantesco esse público aqui do YouTube. Então, a gente conta com vocês, viu, pessoal? Vai lá, se inscreve no nosso canal. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu criei o meu canal, eu acho que em 2018. No final de 2018, se eu não me engano. Foi uma coisa, assim, de repente. Não foi uma coisa planejada. Por isso que eu tô criando esse outro canal, assim, totalmente diferente. Tá sendo mais planejado. Eu vou fazer uma... Tava na minha casa um dia de tarde e ia fazer um canal. Pô, eu fiz um canal e o quê? Agora tem um canal. E o que que faz? O que que bota? E eu não tive nem ideia. Tem tanta ajuda pra quem tá começando canal no YouTube. Tanta. Mas eu não tive ideia nenhuma de pesquisar no YouTube. Eu procurei pessoas que eu sabia que tinha canal. Como era que eu fazia. E aí, as pessoas foram... Não, faz assim, faz assado e tal. Eu tenho um irmão também que ele já é... Ele já tá há bastante tempo no YouTube. Também me deu muita força. Estamos aqui hoje. Por incrível que pareça, eu não estou acreditando. Que nós já estamos quase com 26 mil seguidores. Se eu não me engano, tá faltando 11 seguidores. Pra 26 mil. Gente, e eu achava impossível chegar a mil inscritos. Impossível. Eu fiz tanta loucura no começo do meu canal. Que eu, sabe, eu de verdade. Eu não, assim, recomendo pra ninguém fazer spam. Nem participar desses grupos de troca de inscritos. Porque não funciona. Principalmente hoje é que não funciona mais. Mas eu ouvi dizer que não funciona mais mesmo. Mas eu fiquei muito naqueles grupos. Trocando inscrição. E mandando print. E era... Minha vida era aquela. Era mandando print. Se inscrevendo e trocando. Mas... Isso é coisa de YouTube iniciante. Entendeu? Mas Deus teve misericórdia. Coisa que eu não acreditar. Não, eu vou deixar. Meu Deus do céu. Mas quando eu menos esperei. Quando eu menos esperava. Deus me abençoou. Eu tive um vídeo no meu canal. Que ele bombou. Com um vídeo que eu fiz assim. Um vídeo assim mesmo. Meu Deus do céu. Pensando. Senhor, tu foi escolher logo aquele vídeo. Mas Deus escolhe as coisas loucas. Pra confundir as boas. As sãs. Então ele escolheu aquele vídeo. Eu não sou ninguém. Pra questionar com Deus. O vídeo ainda tá aí no canal. Já tá com 2 milhões. Mais de 2 milhões de visualizações. Eu só agradeço a Deus. Porque esse vídeo foi quem levantou meu canal. Através desse vídeo. Eu conheci muitas pessoas legais. Gente, eu conheci tanta gente bacana. Através desse canal aqui. Ele traz muita gente assim. Legal. Pessoas... Às vezes a gente pensa que... A internet é terra de ninguém. Tem pessoas que entram realmente só pra te criticar. Mas tem muita gente legal. Então eu já fiz muitas amizades através desse canal. E eu tô aqui hoje imensamente só pra agradecer. Quero agradecer de verdade aos 26 corações que estão batendo. Quase 26, né? Já estamos quase com 26 corações batendo aqui dentro desse canal. E eu estou aqui imensamente agradecida. E tô aqui, gente. As pessoas têm falado pra mim através do Direct. Irmã, você tem sido imensamente uma pessoa que tem nos ajudado demais. Mas quantas mensagens eu tenho recebido no Instagram de pessoas dizendo... Irmã, eu aprendi muito com você. Irmã, estou aprendendo. Irmã, estou amando as suas dicas. Eu digo, eu venho pra Deus. Deus me deu essa missão e eu estou aqui. E tô muito feliz. Muito obrigada. De verdade, muito mesmo. Ainda tenho muitas coisas boas pra dividir com vocês. Não vai parar por aqui. Tem muitas coisas boas. Eu vou dividir toda a minha experiência com vocês. Eu quero ajudar vocês. E muitas pessoas que ainda vão vir que vão chegar nesse canal e vão ser abençoadas. Então, a minha história vai ficar aqui. E eu sei que vai abençoar muita gente. E esse é o meu vídeo de hoje. Agradecimento por tudo. Essa semana eu vou postar vídeos em sequência. Essa semana. Porque eu já tenho uns vídeos aí gravados. E eu vou postar eles em sequência. Eu gravei dois vídeos que eu tô mostrando as praças que eu trabalho. Eu fiz um vídeo nas praças que eu trabalho. Eu fiz na primeira, na segunda praça. Eu vou postar. Eu vou postar os vídeos dos liquidificadores. Do motor e do copo. Que o meu marido terminou de arrumar. Também vou postar pra vocês. E tamo aqui, pessoal. Essa semana, por incrível que pareça, eu vou fazer essa sequência de vídeo pra vocês. Tá bom? É só vocês aguardar. E dar um like no meu vídeo aí. Tá bom? De agradecimento. Eu quero só agradecer imensamente. E dizer pra vocês que vocês são muito especiais pra mim. Tá bom? Um abraço. Não esquece de entrar no vídeo. Entra na descrição e se inscreve no nosso novo canal. Ajuda a irmã Rose aí, pessoal. Nos ajuda, por favor. Nos dá essa força, tá? Porque o Beleza daqui um dia pode estar aí na sua cidade. E eu quero conhecer você frente a frente. Tá bom? Então, muito obrigada pelos 26 corações. Palmas pra vocês. Sejam bem-vindos. Aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Então, deixa um like aí. Não esquece. Tchau. Tchau.